Música Fala rapaziada da Mansão Maromba Toguro na área seguinte, mano A nossa academia ficou pronta, tá ficando pronta E hoje a gente vai ser instalado o chão, né Pra gente não ter aquele impacto, né Eu vou... Tá vindo um exemplo aí pra vocês terem uma noção De como que vai ser, né Pega a visão, olha Qual que vai ser o nosso, pai? Esse aqui, ó Esse aqui? Aí fica esse lado pra cima, hein Vamos entrar porque esse barulho de ovo não dá não É isso, rapaziada Você consegue explicar pra nós aí o nome da empresa E como é que funciona esse método seu aqui, pai? Isso aqui é o que? Esse material? Na verdade aqui é uma raspa de pneu, né Pneu reciclável que a gente usa Então é um produto sustentável, né Com pneus que seriam jogados na natureza aí Sem prazo, né Pra ele se decompor A gente utiliza eles pra fazer esse piso Ele é um piso drenante Muito usado em academia Playground pra criança A gente faz nas normas da BNT Com coeficiente de flexibilidade Pra criança cair e bater a cabeça E aqui a gente vai estar fazendo um trabalho Com o Toguro e a Casa Maromba Na academia deles, né Só pra vocês terem uma ideia Nesse serviço que a gente vai fazer aqui O legal é que a gente vai estar Aproximadamente reciclando 900 pneus Nesse serviço que a gente vai estar fazendo E tem diversas atividades Parece que você tá explicando Uma parada da faculdade Tá tremendo? Mas é isso aí, tá vendo? Você não tá tremendo um pouquinho? Ah, o Gão, dá um gelinho O cara interrompe o cara meio da palestra Pô, que é isso É legal, mano Então vão ser economizados 900 pneus aqui? 900 pneus Economizado não Reciclado Isso, reciclado Isso, reciclado os 900 pneus Nessa parcelinha que a gente vai estar fazendo aqui Top, e tem alguma Impacto? Quanto aguenta? Você tem algum número específico? Não, Gão, Gão Esse aí não foi testado Mas aguenta muito Que é pneu, como eu falei É tudo pneu, hein Tudo borracha de pneu Então consegue isolar o impacto do chão Consegue Essa é a nossa missão, entendeu, galera? Até pra barulho aqui, pessoal Embaixo Fala pra galera Quanto tempo vocês estão no mercado Aonde vem essa ideia O nome da empresa Tudo certinho aí É uma empresa Parceria minha pro meu pai Ele pode falar um pouco De como ela foi construída aí É, a empresa é MS Duarte E essa tecnologia Essa fábrica aqui Vem de fora Os franceses, se não me engano Já usam muito isso E eu acho que eles usam mais A borracha mesmo Na cor E a gente recicla o pneu Até pra baratear o custo É, tem mais ou menos Duas empresas só que fazem Esse trabalho no Brasil A gente também atende no Brasil todo Se precisar E é muito melhor Do que aquelas placas De borracha Que normalmente o pessoal Usa em academia Tem uma lá em cima Isso Porque aquela junta Acaba desgastando com o tempo Você pode Acho que todo mundo Já foi em alguma academia Que aquela junta Estava desgastada Uma parte do piso solta E por esse trabalho A gente fazer diretamente No local Vira um monólito Que a gente fala Que é um produto Uma peça só Uma peça única A gente faz diretamente no local Então não vai ter esse problema De ficar separando Aqui vai ficar tudo preto Foi uma solicitação aí Pra academia ficar toda preta Pra o pessoal chegar aqui E treinar hard mesmo E... Tem validade? Aproximadamente uns 10 anos 10 anos Caraca Então o cara tem esse investimento Isso aqui dá pra pôr um Às vezes o cara tem uma salinha de treino Dá pra fazer Dá pra pôr O cara tem uma academia Dá pra fazer Pista de corrida Pista de corrida Não derrapa Quadra Até uma garagem na realidade A garagem eu não sei tanto Porque aí tem o... Se for pra entrar carro não, né? Porque tem... Mas com quintal pra criançada Sim, perfeito E aí tem esse mais macio, né? E a limpeza que é fácil? Ele é totalmente drenante Isso Então você passa E vai embora Tudo que você botar aqui em cima Por esse drenante Você pode fazer até um trabalho Pra armazenar a água da chuva A água que você estiver limpando O quintal Algum lugar Né? Por baixo do piso E se chover aqui, pai? Tem problema? Não Tem que ter queda no piso A água vai entrar no piso E vai seguir a queda E vai pro alto Não é mal E dentro Dá pra fazer um disso aí? Ah, vai Tem que ficar Vai dar pra fazer Câmera Acompanha essa cena aí dos meninos Sua missão é essa hoje Então tamo junto Você não falou o nome da empresa, pai? MS do Arte Revestimento Tem Instagram Tem Instagram Arroba MS do Arte Revestimento Então deixa pra nós Na edição a gente coloca WhatsApp, ligação Então é isso, galera Vamos ver como vai ficar isso aí Tamo junto Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrando que o piso é drenante Então você pode jogar água É mais higiênico por causa disso Porque ele pode sujar É antiderrapante por ser de borracha Lembrando que tem várias soluções Onde você pode aplicar ele Academia Quadras de society Em playgrounds pra criança A gente faz dentro da norma BNT Onde a criança numa queda Não vai machucar a cabeça Caso ela bata a cabeça no chão Ele é antiderrapante como eu já falei, então para idosos, crianças, é muito mais seguro. Então, ele combina para lugares arborizados, porque não nasce grama onde a gente coloca ele, então você pode mesclar ali árvore, grama e o piso. O custo-benefício ótimo, porque você vai ter um piso de duração de 10 anos, não vai ter aquele problema com as placas de borracha que você compra, que tem aquele problema na junta. Quem nunca foi numa academia e viu aquelas placas soltando de borracha no chão? Então, esse é o nosso piso, lembrando que ele é monolítico, então ele é feito diretamente no local e vira uma peça única, sem precisar dessa manutenção de troca de placa. E aqui é a MS Duarte, Fortalecendo a Casa Maromba, quem quiser acessar o Instagram é arroba MS Duarte Revestimento, no Facebook também, e o nosso contato vai ficar aí na tela para vocês falarem com a gente, beleza? Valeu! E aí galera, terminamos aqui esse trabalho dessa parceria nossa com a mansão Maromba, da MS Duarte, agora é só colocar as máquinas aqui e treinar. Tchau! 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 Tchau!